Aí você vai dar presente da vovó... Corre, Muzão! E vai! É da vovó! É da vovó! Opa! Que lindo! É da vovó! Vem cá! Vem dar um beijo pra vó! Dá um beijo da vó! Um beijo pra vó! Dá um beijo da vó! Um beijo pra 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 vó! Ah é! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Um dia da mãe! Um beijo pra vó!